Gazeta Pau Grandense aqui na Rua Cruzeiro, em frente ao número 32, cobrando da Ampla a retirada, ou seja, a remoção desse Porsche, que está caindo. Isso é um trabalho que depende exclusivamente da Ampla. Então, é o que nós da Gazeta Pau Grandense queremos, que seja retirado esse Porsche para que as pessoas não corram mais risco. Fabão PG, diretamente do Foco do Problema, na Rua Cruzeiro, número 32, em Pau Grande.